Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é galera, trazendo pra vocês hoje aqui uma novidade muito legal viu Pra quem gosta de ganhar dinheiro jogando, pra quem gosta de ganhar dinheiro ali se movendo Hoje trago pra vocês uma criptomoeda, chamo assim porque é assim que o motorzinho do YouTube entende né Que é realmente algo que pode trazer pra você uma boa valorização Essa criptomoeda aí gente, chega para poder desbancar as suas concorrentes e parece que está conseguindo Que é o Easy Game, lembrando que quem chega primeiro bebe água fresca Easy Game gente, é aí na verdade um projeto onde você ganha para se mover ou você ganha para jogar Isso mesmo, pra você que se lembra ali do sucesso que teve ali o Stepney Lembrando que o Easy ele dá de 10 a 0 no Stepney porque aqui não tem nada de complexo Só que simplesmente você anda e depois ali né, de um tempo você recebe ali suas criptomoedas na carteira É um projeto ali gente, que traz pra você né, a possibilidade de ganhar ali através do sistema de mobilidade Se movendo e ganhando ou então você ganha ali através dos seus jogos Mas olha só gente, antes de explicar pra você tudo isso aqui eu vou passar direto pra tela do jogo Para que vocês vejam Fala galera então, mostrando aqui agora pra vocês o jogo tá, mostrando a tela aí do Easy Que esse aplicativo eu falei pra vocês Que olha só, do meu ponto de vista em comparação a outros ali como você teve ali o Stepney Outros do mesmo tipo Ele tem mais facilidade, você não precisa ficar fazendo atualização de tênis né Você não precisa ficar fazendo ali caixas complexas né É que ele tem toda uma dinâmica né Onde simplesmente você vai andar né Você vai utilizar ali o tempo né, os seus 10 dias né Você vai colocar assim 10 dias que você utiliza ali e depois desse tempo ali você vai receber ali né A determinada quantia né, mais o 10% ali de acréscimo né Que dá mais ou menos ali uns 30% ao mês ali no seu investimento Então o que que acontece? Aqui dentro gente, desse jogo que é um jogo que você se move ali pra ganhar né Recompensas ali no token do jogo, na criptomoeda do jogo né Onde você joga pra ganhar Você tem a opção de comprar ali os tênis NFTs né Que você tem ali legendários, épicos, raros né Incomuns, comuns E hoje eu vou mostrar pra vocês ali como comprar os comuns Mas antes né, eu quero mostrar pra vocês algumas telas Pra que vocês já fiquem familiarizados ali com o Wizz Olha só gente, essa telinha aqui tá Onde você tem todas as suas atividades também né Você digamos ali, vai tudo que você fizer vai vir aqui pra essa tela Você tem a tela do código promocional Onde você pode estar ali compartilhando também O seu código promocional Pra que outras pessoas utilizem ali né Comecem a entrar dentro desse jogo que é Mobus para ganhar E elas começam a se mover também E você começa a ganhar dinheiro Então você compartilha e passa esse código promocional pra elas A tela de configurações né Onde você pode fazer ali as suas configurações de linguagem né Eu deixei no inglês que seria o mais fácil para nós que estamos aqui no Brasil Onde você pode fazer a troca ali do seu PIN, da sua senha né E lembrando gente né Você que vai baixar, ele está dentro aí tanto da Apple Store Quanto ali da Play Store Então você tem essa facilidade já E o que que acontece? Pra você poder comprar né Pra você poder entrar ali no jogo Você vai ter que ter um tênis né E um dos tênis ali mais baratos Que é inclusive o que eu vou comprar Esse NFT gente É esse que custa ali né 500 tokens ali do token do jogo Easy né E como que você faz pra enviar as criptomoedas para dentro do jogo do Easy Olha só gente Aqui em cima né No canto superior direito tá Mostrando aqui pra vocês Olha só Aqui em cima ó Tem esse último tênis aqui ó Que eu estou movimentando aqui pra vocês Aí vai ter do lado esquerdo ali a sua foto com o seu avatar Do lado direito vai ter escrito ali onde tem 0.00 Easy Você vai clicar ali E você vai ver que vai abrir essa telinha né Primeira parte aqui Você tem ali onde está 0 Que é o token do jogo BNB e o SDT O que que acontece? Eu tinha disponível aqui Pra poder mandar pro jogo O SDT e BNB BNB você vai utilizar ali pra pagar as taxas né E o SDT você vai trocar ali pelo token do jogo O que que eu vou fazer? Olha só Você que vai jogar a primeira vez Você vai clicar em depósito né Vai fazer ali o depósito Você pode folheir tanto o SDT quanto o BNB Você pode mandar direto ali o token do jogo Como eu tive que mandar direto Mandei ali o SDT E mandei ali um pouco de BNB Pra poder pagar as taxas Então eu já enviei Aí você clica em copiar Copia o endereço Colou lá na sua carteira De onde você vai mandar E envia os tokens pra cá Lembrando que você tem que ter BNB Pra fazer essa transação Caso você não tenha diretamente Aí o token do jogo Pra comprar já direto seu NFT né Então beleza Aí fizemos isso né gente Aí beleza Fizemos isso né Já mandamos aqui pra dentro do jogo Já temos o nosso SDT Nosso BNB Aí o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em swap Clicando em swap Eu vou escolher aqui o SDT Que eu tenho Tá E vou fazer a minha troca né Quero trocar pelos tokens do jogo Que já está aqui Eu vou trocar todos os 35 SDTs né Que vai dar mais ou menos ali 587 easies E vou mandar pra no jogo Pra poder comprar meu tendo Vou clicar aqui em continuar Né Ele vai clicar assim ó Vai falar aqui ó Confirma a troca né Eu vou clicar em confirmar a troca E ele agora né Fez a troca né Ele já vai mandar lá pra swap Pra exchange Trocando ali Os meus USDTs Pelos tokens easy Você viu aqui que já zerou né No caso ali Os meus USDTs E já 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 vai estar na minha conta Do token easy né Então beleza Fiz isso Vou aguardar um pouco né Pra poder confirmar a troca ali E assim confirmar a troca Ele já vai colocar ali Os tokens easy Dentro da minha carteira Beleza Agora os tokens easy Já estão dentro da minha carteira Essa operação durou mais ou menos ali Dois minutos E agora a gente vai fazer O mais interessante Que é comprar ali O nosso NFT do tênis Nosso primeiro tênis comum Feito isso Vou clicar aqui em get Né Cliquei aqui ó Aí ele vai mostrar né Ali que é o Esse tênis comum Que eu quero comprar Esse NFT Tá Aí o que que eu vou fazer Olha só Vou clicar aqui em confirmar Clico em confirmar E pronto Já recebi o meu tênis Aí agora vamos lá né Nos meus treinamentos Vindo aqui nos treinamentos né Você vê que já tá aqui disponível O tênis que eu posso utilizar né A durabilidade dele A energia dele 1 barra 1 E eu tenho aqui né As coleções né De qual faz parte Né O mínimo de passos O mínimo de velocidade né O mínimo de velocidade Tem que ser no mínimo aí Dois quilômetros Aí caso eu já queira começar A fazer meu treinamento Eu vou clicar aqui em treinamento Mas se eu não puder fazer O treinamento agora Eu posso clicar aqui em game né Aí eu vou colocar aqui Aceitar né E começar Aí ele vai abrir aqui a tela né Olha só Aí pronto ó Aí eu já venho aqui Já estou dentro da tela Né Aí tem aqui a parte Onde você pode clicar aqui Em como jogar Eu vou clicar aqui Na enquete easy Aí ele vai abrir ó Ó Eu vou desviando aqui né As moedinhas vão caindo Olha só que legal E eu vou ganhando Da mesma forma Porque eu estou jogando Para ganhar Eu posso me movimentar Para ganhar aí Com token easy né E posso ali também né Jogar para ganhar Então quanto mais Eu jogo ali né Mais criptomoedas ali né Do token Eu vou ganhando né Elas vão caindo ali né Ó E eu vou ganhando ó Cliquei aqui ó Aí lembrando né A gente já estava clicando aqui Fugindo das moedinhas Mas não Você tem que correr aqui Para pegar as moedinhas Que vão caindo né E eu estava fugindo Das moedinhas Olha só Você vai pegando aqui ó Ó Ó Aí você vai ganhando As moedinhas ó Ó Você vai clicando aqui ó Mais uma E ele vai ganhando As moedinhas ó Aí pronto gente Eu sou Esse É Essa parte aqui né É a parte onde você Joga ali para ganhar E beleza Você pausou né Aí você pode sair Aqui também do jogo né Você pode fechar essa tela Aí você vai ganhando ó Token por dia né 55 Coleção Então o que que acontece Se você não puder jogar ali Tipo assim Correr Andar né Digamos aqui Um treinamento né Você pode jogar E quando você for andar né Que você tem que andar no mínimo Ali 2 km por hora galera Você tem que ativar ali O seu GPS Deixar tudo ativado né Para você poder fazer ali né Essa movimentação Aí o que que acontece Você pode vir aqui Depois você ver Que você já tem ali né Dentro ali da sua bag Você tem ali o seu tênis Que você comprou E agora você vai ganhando ali Os seus tokens is Que você pode ver Que vem aqui para cima né A quantidade de tokens is Que você tem E depois quando você tiver Uma quantidade interessante Que você viu Que tem ali a quantidade interessante Você pode clicar aqui Em withdraw né Você vai colocar O seu endereço Da sua carteira BEP20 E vai enviar lá Para a sua carteira BEP20 A quantidade de tokens Que você quer Por exemplo Se eu quisesse enviar Esse 105.62 Eu enviaria Esse 105.62 Lá para a carteira Lembrando que eu tenho Que ter BNB E já estaria ali Dentro da minha carteira A quantidade ali Digamos ali De tokens Que eu vou ganhando Dentro do jogo Então galera Esse jogo É um jogo ali Que se resume Onde você joga Para ganhar Ou você move Ali para ganhar né Você vem em treinamento Escolheu treinar né Que é andar Ou ganhar Ou você joga Para ganhar No caso Tem muita gente Que não consegue Andar o dia inteiro Mas a pessoa pode Ficar ali jogando né E utilizando ali O seu tênis Para poder completar Ali essas missões Então lembrando gente É um jogo super fácil É um dos melhores ali Move to Earn Dos últimos tempos Tem muita coisa melhor Do que esses outros Que tinha ali Porque aqui é simples Não tem nada complexo Você simplesmente se move Espera o tempo Recebe os tokens E manda lá Para a sua carteira Esse ali é o Easy Gente Então como vocês viram O Easy Realmente ele está Digamos Como eu posso falar Para vocês assim Tendo uma boa possibilidade De valorização Tem um grande potencial Esses aplicativos Mobilidade Eles podem ser Muito sucesso Daqui a um tempo Afinal de contas As pessoas Querem ali Perder um peso As pessoas querem Entrar em forma E se você puder Entrar em forma Perder peso E ainda ganhar dinheiro Isso seria maravilhoso E não para por aí não Como eu falei para vocês Vocês podem ganhar ali Andando Se movendo Vocês podem ganhar Ali jogando E vocês podem também Colocar ali O seu número de indicação Você pode indicar Ali o token Easy Para outras pessoas E você vai ali Ganhando mais Aos poucos Fazendo ali Uma espécie de renda passiva O projeto do Easy Gente Está crescendo bastante Vocês observam aqui Está aqui dentro Do Twitter deles Ele já tem ali 11.300 seguidores Você vê que é um criptoativo Ali que está trazendo Uma grande possibilidade De valorização Primeiramente Pela sua facilidade De usar Ali digamos Pela sua forma fácil Que você tem ali Para poder ganhar Os criptoativos Pela forma também Acessível Em relação aos seus NFTs Seus primeiros Tênis Calçados ali Para você poder Utilizar dentro do jogo Você vê aqui também Que o seu Telegram Está se movimentando Bastante Você vê que hoje O Easy tem ali 2.600 Inscritos Dentro do seu Telegram Isso aí com uma Possibilidade gigantesca E você vê aqui Que esses 2.600 É só na parte De notícias Porque se você for Considerar aqui O Easy Game Onde você também Tem a sua comunidade Você tem hoje Mais de 2.800 usuários Todos eles ativos Você vê que é uma comunidade Gringa Muito forte E isso ali É muito importante Então com o crescimento Ali do Easy O projeto sendo propagado Esse projeto Que hoje está na posição De número 3.947 Está disponível Apenas na PancakeSwap Isso aqui Quando for listado Em uma grande Corretora de criptomoedas Pode trazer para você Uma grande valorização Então bora ver Onde vai chegar Não esqueça Na verdade Também de acessar O seu Discord Onde você tem Todas as notícias E eu vou deixar Para você Na descrição Desse vídeo Todas as informações Do Easy Todos os links Oficiais Para que você acesse Coloca aí nos comentários Está afim de se mover E ganhar dinheiro Pois é gente Esse é o Easy Onde você se move Para poder ganhar Ou você joga também Para poder ganhar No final das contas Você vai ganhar Das duas formas É Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Um forte abraço Para você Até o próximo vídeo Tchau